E hoje você vai descobrir todas as vantagens de abrir um CNPJ SLU, abrir uma empresa em sociedade limitada, unipessoal. Fica até o final que você vai descobrir que grandes vantagens você tem ao abrir esse tipo de empresa. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador aqui, nós somos especialistas em abertura de empresa. Nós já ajudamos mais de 1.300 empresários em todo o Brasil, já ajudamos muita gente a formalizarem os seus negócios da forma correta, pagar menos impostos. E esse vídeo é sobre isso. Então fica até o final, já vai dando like aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeos como esse sempre em primeira mão. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, nosso WhatsApp, lá no nosso site também tem o nosso WhatsApp. Chama lá e tire suas dúvidas sem compromisso nenhum. Vamos te assessorar em tudo isso, responder para você todas as suas dúvidas sem nenhum compromisso. Te ajudar aí a abrir o teu negócio, legal? Agora vem comigo que esse vídeo é muito legal, galera. Vamos lá. Abrir um CNPJ SLU, quais são as vantagens que você tem ao abrir esse tipo de empresa, uma sociedade ilimitada, unipessoal? A primeira vantagem, pessoal, é sobre a questão da proteção patrimonial. Você vai entender isso aqui. A SLU é um dos poucos tipos de empresa que ela protege o patrimônio do dono da empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma grande separação jurídica entre o que é da empresa e o que é do dono da empresa. Primeiro que uma sociedade unipessoal é de um dono só, não pode ter sócio. Por mais que o nome fala sociedade unipessoal, é uma empresa de um dono só. E ao abrir uma empresa como essa, você que é empresário individual, o teu capital pessoal, o teu patrimônio vai ficar protegido. Isso quer dizer que se, por algum motivo que a gente não quer, não deseja isso, der algum problema aqui na empresa, uma falência, uma cobrança judicial, alguma coisa, o teu CPF está protegido. Porque a lei protege, ela separa. Os bens pessoais do dono da empresa não podem se envolver nos problemas da empresa. Então existe essa proteção patrimonial. Esse é o primeiro benefício da SLU. Um outro benefício é que a SLU é uma empresa que você pode se enquadrar também como uma microempresa, por exemplo, para quem está começando, para quem vai faturar até 30 mil por mês, o AME. Você pode se absorver desse benefício de ser uma microempresa e também se enquadrar no Simples Nacional, que é o regime tributário de pagamento de impostos simplificado. E você, ao optar pelo Simples Nacional, você vai pagar menos impostos. Você pode começar, por exemplo, para você que é do segmento de comércio, você pode começar pagando 4%. Para você que é do segmento de indústria, fabricação, alguns tipos de serviços ali, como advocacia, locação de mão de obra, limpeza, você pode começar pagando 4,5%, certo? E no segmento de serviços em geral, você pode começar pagando apenas 6%. Então, assim, é um grande benefício você abrir uma SLU, enquadrar como microempresa para quem está começando, por exemplo. Se você já tiver um porte maior, pode enquadrar como pequena empresa também, não tem nenhum problema, mas você pode se aproveitar do benefício do Simples Nacional, que vai pagar menos impostos, ter menos burocracia. Então, abrir um CNPJ, SLU, uma empresa, sociedade limitada, um pessoal, é a melhor opção para você que está começando o seu negócio. Então, eu recomendo demais. E o processo de abertura de um tipo de empresa como esse é 100% simplificado hoje em todo o Brasil. É possível fazer 100% online com uma contabilidade especializada. Como eu falei, nós já ajudamos a abrir mais de 1.300 empresas em todo o Brasil, já ajudamos muita gente. E nós chegamos a essa conclusão de que é muito simples hoje em todo o Brasil, pelo tanto de empresa que a gente já abriu. Então, é um modelo padrão hoje. Em poucos dias o CNPJ está aberto. Então, vale muito a pena investir nesse tipo de empresa para quem está montando um negócio. Legal? Pessoal, é isso. Espero ter esclarecido e trazido informações sobre um benefício que você tem nesse tipo de empresa. Se quiser falar conosco, tirar dúvidas, fazer toda a assessoria, aqui na descrição tem os nossos contatos. Chama lá pelo WhatsApp, que será um prazer. Legal? E eu te vejo no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.